Atualmente, Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de cana-de-açúcar do país e na última safra se consolidou como o quinto maior produtor de açúcar com uma produção de 1 milhão e 800 mil toneladas, volume 150% maior que na safra anterior e um recorde histórico para o estado. O Mato Grosso do Sul nos últimos 20, 30 anos aumentou muito a produção tanto de cana-de-açúcar como de bioenergia. Hoje é o quarto maior estado produtor de etanol do Brasil. Faça os investimentos que foram feitos nesses últimos anos, acreditando que a bioenergia, além dela reduzir as emissões de carbono, ela é muito importante para o abastecimento do combustível no Brasil. A indústria açúcar energética do estado é formada por 18 unidades em operação. 10 produzem açúcar, 11 produzem etanol anidro, que é misturado à gasolina, todas produzem o etanol comum e geram bioeletricidade. 13 delas exportam o excedente dessa energia para a rede nacional. A bioeletricidade é 2,4 MWh por ano. Além de usar nas usinas, a gente exporta, mas o total de produzidas dá para a gente, se fosse só para jogar na rede, a gente produziria energia toda para o estado do Mato Grosso do Sul. É bem grande, a gente tem uma produção muito grande. O simpósio reuniu empresários, produtores, fornecedores de cana, instituições e lideranças políticas na sede da Federação das Indústrias em Campo Grande. O objetivo do evento é debater as tendências da mobilidade sustentável, os cenários de transição energética e o futuro das energias renováveis. Eu tenho certeza que daqui sairá hoje propostas para os candidatos. O setor de biocombustíveis é de extrema importância para o Brasil e para o mundo. Entendemos que o preço aí está na pauta, os valores têm atingido a população nacional como um todo e eu entendo que desse imposto pode sair resultados importantes, inclusive para os custos de energia do futuro.